Fala galera, tá aí, boa tarde, um abraço, tá? Voyager VR9000, tá aí ó, tirei da caixa agora, eu que tirei o lácteiro de dedo, tá? Um dos motivos, né, da gente falar que vai parar de mexer com a manutenção, porque não tá dando certo, uma, vou tá mostrando pra vocês, rádio velho já não acha mais componente, né? Igual transistores bipolar, entre outras peças aí, quando compra, a maioria vem peças de baixíssima qualidade, tá? O único lugarzinho que a gente tava optando, agora tá sendo taxado, né, que era o AliExpress, que ainda mesmo assim era arriscar um olho comprando os componentes, tá? E agora, é a nova versão, né, finalzinho de 2023, VR9000, olha só, a tampa, pra começar, ela já não vem mais aquele plástico, né, aquela película, apesar que aquilo lá é uma coisa que não presta, também não gosto. Esse S-Meter aqui é, vamos falar, porcaria. Dá uma olhada agora aqui. A placa de eco que tá vindo agora nesse rádio. Vou dar um pause aqui, vou pegar só uma placa de eco ali original desse rádio pra vocês verem a diferença. Bom, peguei uma ousadinha ali só pra mostrar pra vocês a diferença, né, da placa de eco. Olha só. Vou focar bem a imagem. A diferença da placa de eco, né, que essa aqui é uma placa de eco digital, a diferença pra placa de eco que tá vindo agora, ó. Olha só. Entendeu? O véio aqui já tá ruim de vista. Você imagina mexer com... Agora, vamos lá. No principal. A PCI. Pra começar, alguém fala que um rádio desse aqui é novo? Olha só. Se liga a situação da placa. Ó. Ó. Toda encardida. Tá vendo? Vocês veem aqui toda amarronzada aqui e tal. Tudo. Vamos lá agora. Reparem. É na lupa. Tá? E mostrando pra vocês, ó. Solda fria. Deu pra ver? Se liga aí. Sente o drama. Vamos conferir os pontos. A maioria aqui, ó. Solda frias. E tem que ir, assim, ó. Miniciosamente, procurando que vai achar mais coisa. Olha aqui. Olha isso aqui, ó. Levantado. Ilha levantada, tá? Ó. Um jumper. Original. Isso aqui, tá? Viu? Não mexi em nada. Tá bom? Olha só. Que bonito que ele solda um transistor. Olha só. Olha só a aberração de pasta de solda ali, né? Ó. Vamos indo. Vamos percorrer toda essa placa. Olha lá. Restinho de solda ali, ó. No cantinho, na ponta ali. Tá vendo? Burrinho de solda. Enfim, né? Se procurar aqui mais, acha. Acha e acha bastante. Tá? A gente vê que... Vamos dizer, assim, que isso aqui é um rádio remanufaturado. Né? Olha só. Essa plaquinha aqui, a da blindagem, já tá torta, ó. Tá vendo? A qualidade de serviço, né? Tinha melhorado, agora piorou muito de novo, tá? Então, o que eu falo pra vocês aí, vamos fazer esse vídeo circular, tá bom? Porque esses vídeos aqui, acaba chegando até eles lá. E eles dão uma corrigida aí no sistema de montagem, na linha de montagem deles lá, tá? É, a forma de trabalho deles, porque, olha só. Um trem desse aqui, sem mentira nenhuma. Esse aqui não podia ir nem pro mercado, tá? E essa placa de eco aqui... Pra retrabalhar ela é complicado. Ela apita, viu gente? Essa plaquinha, ela apita aí. Banda que eu tava fazendo o teste agora, ela... Aí, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Ele já tava cagando nessa placa aqui, ó. Ele tava mandando só um suportezinho, que é esse suporte aqui, só um, né? E o outro aqui era amarrado, que é um aqui e um aqui, tá? E ele estava amarrando já com o enforca-gato. É um aqui, na verdade, e outro aqui, onde tá o enforca-gato? Aqui, tá vendo? Agora, eles fizeram uma plaquinha menorzinha. Mas, sabe? Vou ter que lutar muito nisso aqui, tá? Então, é bem isso aí, gente, ó. Entendeu? Aí, depois fala... Não, o cara fica chorando. Essa seletora aqui desse timbre azul aqui é uma porcaria também, tá? Vamos ver os potenciômetros internos. Olha, o Evolucro dele não é aqueles de metal mais, ó, tá vendo? Tudo peça de péssima qualidade, tá? Olha só esse aqui. Essa chave é o quê? Essa chavinha, olha só a chavinha do potenciômetro. Olha só os tipos de potenciômetro que estão usando nesses rádios. Isso aqui é porcaria, isso aqui quebrou, é jogar fora, tá? Olha aqui, a da sintonia também. Aí, o cara fala... Ai, mas meu rádio corre uma sintonia, rapaz. Se continuar desse jeito aí, não vai compensar nem vocês comprar, gastar, investir um dinheiro aí em rádio. Porque... Dolorido, né? O verniz aqui que passaram na PCB aqui, parece que jogaram a lata, viraram a placa e deixaram escorrer, né? Olha só. Olha aí. Lambrecado. Se você olhar bem, aqui tá passado verniz, aqui não, ó. Tá vendo aqui não, aqui tá uma verdadeira lambança. Olha só os transistores ali, ó. Olha o tanto de pasta térmica. Cara, eu não sei, acho que quem montou isso aqui deve ter sido aquelas criancinhas lá do... Que fica lá, né? Pior? Aí tá complicado, hein, gente? Só complica. Tá bom? Então, muita gente vai falar... Ah, mas que o cara fica ali... Rapaz, não é você que tá desse lado aqui. Não é você que tá vendo isso aqui. Não é você que vai mexer nisso aqui. Então, cala a tia boca e concorda que o rádio tá uma porcaria. Essa... Essa nova... Até a serigrafia ali, ó. A serigrafia vem da pior qualidade, ó. Do painel aí. Complicado. Mais uma coisinha, mais um detalhezinho a ser mostrado pra vocês, ó. Preste bem atenção. Ó. Tá desligado os conectores, tá? Do PTT e TX que vai pro rádio. Beleza? Tá desligado. Não tá conectado. Olha só. Tô em banda. Rádio tá recebendo. Viu? O rádio tava recebendo do nada. Tá? Acho que ele tá com mais 10 apertando. Não. Tá fora de sintonia mesmo. Deixa eu ver. Aqui. Ó. Olha só isso aqui, ó. Ó. Preste bem atenção. Ó. Ó. Põe a mão aqui. Ó. Ó. Placa de... Ó. Ó. Olha que legal. Parou. Fique vendo. Viu? Legal, né? Ó. Ó. E não tá conectado o PTT. Brincadeira, né? É brincadeira, hein? Você tá doido um trem desse. E esse, se não for o pior, 9 mil que eu já peguei em toda a minha vida. Ah. Bem difícil essas coisas, hein? Fazer um teste. Vamos tirar a plaqueta? Mesmo sem a plaqueta, ele tá atracando o TX, ó. Ó. Apertei aqui a placa, ó. Voltou no RX normal. Ó. Um, dois, três. Aí, ó. Meu pai do céu, hein? Pra acabar, hein? Fala aí, galera. Pra tudo tem conserto, né? Vamos tá mostrando pra vocês o VR9000, como é que ficou aí. Primeiramente. Alô. Alô. Oi. Deixa eu tirar aqui do canal assim, pra não atrapalhar o pessoal. Olá. Aí, eu vou pro oito ali. Olá. Aí não dá muito acerto, não. Eco. Eco. E aí, ó. Será que repete essa plaquinha pequena? Oi. 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 Repete. Repete, repete, repete. Repete mais. Repete mais. Aí sim, ó. Aí sim, ó. Aí sim, ó. Aí sim, ó. Tchau. 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 E é isso aí, ó. Ó oi. Ó que voz dá, ó. Bacana, cana, cana, cana. Desliguei o eco. Ó, boa. A antena. Dá-se um trabalho, mas pra tudo tem jeito. Né? Já fiz um teste. O vídeo vai tá aí no canal, né? O rádio do Dimas. O destino não tá tendo guerra. Propagação não tá nem... Nem ajudando. Tinha gente aqui no 60, mas não tem mais. Ó, lá nos negativados da vida. Se liga só. O que que é o Guiara? O que que é o Guiara? Ele tem que me escutar, né? Boa tarde. Só fazendo um teste, só. Já cheguei aí, bacana. Eu já tava aqui pela segunda região da Verde. Tá joia? Não vou permanecer não, amiga. Só pra ver se chegava aí. Tá bom? Um abraço. É, testezinho rápido. Já fui. É o J. Alves. O J. Alves. Tá, tá. O J. Alves. Chegou aqui, tá bom? Devido a propagação. Aí tá vindo só a roda. De repente tava cortando a bolheirinha ali. Mas tá chegando aí, tá? J. Alves. Tá joia? Por onde eu cheguei aí? Tô na Rondônia, tá? Rondônia. De conta, só. Vindo de prédio, já. O que é certo? Positivo. Tá joia então, meu irmão. TK essa aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Não é, meu irmão. Deus te abençoe. Tô na Rondônia já tá hoje. Ele quer pôr, mas quer pôr. É. Dá um trabalho, mas tá feio. Tá mostrando aqui pra vocês. Lembrando que o rádio tava auto-oscilando, igual eu mostrei aí pra vocês. Dando portadora sozinho. Tá? Olha só como é que tá a placa agora toda limpa. Tirei aquelas borra. Já fiz a sintonia. Já ressoldei aqui onde tava até aqui, ó. O regulador de intenção, o retorno. Tá aí, ó. Aquela parte quebrada, levantada. Já foi arrumada. Tá bom? Tá aqui de eco. Tá aí. Né? Zero bias, gente. Zero bias porque nos próprios, né? Nos próprios trimportes. Aí, quem pegar a rádio aí dando portadora, auto-oscilando aí, ó. Já sabe, né? Faz zero bias aí que o treco acaba. Tá? Você viu aí que ele tava oscilando sem, né? Dando TX, sem PTT. Coisa de louco. E o responsável, tá bom? Era o... Nossa, deixa eu enxergar aqui. Que eu não marco de cabeça e não lembro, tá? Era o VR11 que tava dando problema ali. É um trimportada ruim do caramba aí, né? Mas já foi resolvido aí. Valeu, valeu, valeu. Abraço. Vamos partir pro próximo rádio. Próximo rádio é do Luiz Adriano ali. É um VR940 também, hein? Vamos ver como é que ele veio. Obrigado.